E ela desce pro baile, toma uma bala lave E o efeito colateral é me ligar Chapei de ballantines, ignorei mensagens De algumas doidas que só querem seu lugar Se eu tô na pista, ela vigia no radar Quase verificada, eu me sinto o Neymar Deixa eu me perder no meu mundo particular Tô colorindo o copo, virei mais uma noite No disco interesseiro eu vou ter que ligar Fumaça deixa lento, ela desce no talento E o endereço eu vou mandar cê anotar Vamos fugir pro lado de fora do mapa Ela subiu na parede, olha que eu nem dropei um papo Tô sofrendo nessa onda, não deixa ela acabar E ela me chama pra mais um round Chuva de dinheiro, caiu o dia inteiro E o seu desamor queimou no cinzeiro Deixa o seu perfume no meu travesseiro Você é mais só que esse sílica no peito Chuva de dinheiro, caiu o dia inteiro E o seu desamor queimou no cinzeiro Deixa o seu perfume no meu travesseiro Você é mais só que esse sílica no peito E ela desce pro baile, toma uma bala, love E o efeito colateral é me ligar Chapei de balantanes, ignorei mensagens De algumas doidas que só querem seu lugar Se eu tô na pista, ela vigia no radar Quase verificada, eu me sinto um Neymar Deixa eu me perder no meu mundo particular E ela desce pro baile, toma uma bala, love E o efeito colateral é me ligar Chapei de balantanes, ignorei mensagens De algumas doidas que só querem seu lugar Se eu tô na pista, ela vigia no radar